Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, nós vamos ali agora alimentar os animais, aí vocês, alguém pode falar O Edmilson vai mostrar de novo alimentando os animais? Não gente, a gente vai alimentar os animais porque tem uma surpresa muito boa para vocês Para nós, né? Ontem deu uma chuvinha boa demais aqui, molhou tudo, gente Pensa numa benção de Deus E nós estamos aqui mais para agradecer a Deus mesmo pela chuva, viu? Por essa chuva abençoada que Deus mandou Olha só aqui a grama, está molhadinha, dá para ver que está tudo molhado E nós vamos ali alimentar o gado, porque até o gado fica feliz, gente Às vezes a gente questiona a Deus, pede chuva a qualquer momento Mas tudo é na hora dele, não adianta Ele sabe a hora que a gente precisa e manda Então a gente está muito grato a Deus por isso, pela chuva E eu vou alimentar os animais que estão muito felizes Eles também ficam felizes, gente, quando chove Vocês precisam de ver Galinha, porco, cavalo E daqui a pouco está tudo verde Está bem nublado, gente Deu essa chuva ontem, ontem choveu praticamente o dia inteiro Então, duas chuvas dessas, já está tudo brotado aqui, verdinho Vocês vão mostrar para vocês como que vai estar aqui o visual Bem diferente Vamos lá, as vacas já estão aqui esperando Amor, parece que já amanheceu e foi tudo verde Eu estava olhando ali, olha A chuva já brota Olha lá, está brotadinho, olha lá, está vendo? Principalmente o Mombassa Que é um capim que gosta muito de água Mombassa é um capim muito bom, gente Onde tem muita chuva, não tem capim melhor Mombassa É, ele com oito dias Você pode separar o gado de um piquete para o outro Com oito dias você pode voltar A pôr o gado novamente Porque ele já está todo brotado Mas aqui não é braquiarão, amor? Aqui a gente tem as duas variedades O braquiarão É o Mombassa E o braquiarão é mesmo comum Olha só, gente Todo mundo comendo com alegria Aí daqui uns dias para de dar a ração A hora tiver o capim A ração a gente vai dar mais um pouco, gente Porque ainda não está verdinho Mas na hora que chover A gente suspende a ração Ou então diminui um pouquinho Põe um pouquinho Diminui bem mais Isso aqui a gente está pondo quatro quilos Para duas vacas A gente diminui E põe um quilo para cada, sabe? Olha o brinquedo aqui Tanto que ele está com ele A clina, a clina molhalada É, o brinquedo que está É, o brinquedo Agora nós vamos lá na Gersinha E na Nescau Eu vou pegar a ração dela lá E vocês vão me acompanhar Parece que vai chover de novo Pessoal, alguém pode perguntar Por que que elas ficam duas vacas para cá E duas para lá Gente, é porque a pretinha Ela é morta de fome A pretinha e a branquinha aí Elas não deixam as outras comer Por isso que eu separo A pretinha, se colocar Dez quilos de ração ali Ela só sai do pé do gosto Depois de comer tudo Agora nós vamos ali Levar a ração para a Gersinha E para a Nescau E a Gersinha Mas a Nescau é meio devagar, né amor? Vamos bem pouco Nescau Vem Vem Gersinha Olha só pessoal Dá um oi lá na câmera Pessoal, dá Dá um oidinho, tá? Amor, ela está quase mal Mais do que tu já Menina do papai Olha, urininho Vem E a Gersinha não vai parir mais não, amor A Gersinha está grávida de elefante, gente Meu Deus Já tu disse que era 20 dias, cara Uma doida para tomar um leitinho, gente Vem Gersinha, vem A Nescau já deixa pegar até nos peitinhos dela, ó Vai ficar uma vaca mansinha, mansinha Olha só Ela é uma benção Vamos embora, amor Vamos lá, pessoal Vamos lá agora pôr comida para as galinhas Para os porcos Vamos mostrar tudo para vocês Vambora que parece que está com cara de chover Gente, parece que está com cara de chover Graças a Deus Olha só Como que está molhadinho o chão, tá vendo? Molhadinho, molhadinho Graças a Deus Até as galinhas As galinhas passaram tanto calor, coitadas Ô, gente Que benção de Deus Que benção de chover Olha só pessoal, já é um pouco frio e um pouco lá embaixo Olha, isso aqui está bem molhado gente, olha Já está chuva escando de novo As galinhas não querem nem comer gente Gente, a chuva as galinhas não querem nem comer Por quê? Porque elas estão comendo o ciscozinho O cisco que tem por aqui pelo quintal E aí E aí E aí Agora nós vamos no chiqueiro de porco E começou a chuviscar Será que tem água lá no rio já amor? E aí 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 Pessoal, esse é o vídeo de hoje É um vídeo mesmo de gratidão a Deus pela chuva Que a gente tem que ser grato a tudo A palavra de Deus diz Que creio somente Que a gente creu e a chuva chegou Na hora certa Então esse é o vídeo de hoje Se vocês gostaram Dê um joinha Compartilhe nas suas redes sociais Fiquem todos na paz de Cristo Amém? Pessoal, olha Pessoal, olha Pessoal, olha Pessoal, olha Pessoal, olha Pessoal, olha